Galera do Auto Entusiastas, aqui é o Luiz Carquejo, estou em Moab, nos Estados Unidos. E o que é que eu estou fazendo aqui? A Jeep está completando 75 anos de história. Eu tenho certeza que toda vez que você faz aniversário, você para para pensar no seu passado, no que você tem feito da sua vida, como vai o seu presente e o que você pretende fazer no futuro. E a Jeep, completando então 75 anos nesse ano de 2016, nos convidou para um evento fantástico aqui nessa região dos Estados Unidos, que é a Mecca do Off-Road, justamente para isso, para falar do seu passado, mostrar o seu presente e contar um pouco do seu futuro. Eu estou aqui sentado justamente onde tudo começou. É um Willis MB de 1941, quando a marca nasceu. E assim ela completa 75 anos de muita história, de muito off-road, de muita aventura. E é um pouco disso que a gente quer mostrar para vocês no texto que vocês vão acompanhar no site Auto Entusiastas. E do passado, a gente chega no presente. E o presente sempre é o momento mais importante da nossa vida e não seria diferente com a Jeep. No ano que ela completa 75 anos, ela desfruta de uma condição de mercado no Brasil bastante favorável. O Renegade, que é fabricado lá em Pernambuco, é sucesso de vendas. Além disso, o Line Up tem outras boas opções. A gente tem o Cherokee, o Wrangler e esse que está aqui ao meu lado, que é o Grand Cherokee, que é o veículo mais luxuoso, o maior e o mais potente da Jeep no Brasil. E quando a gente já sabe do nosso presente, é hora de pensar no futuro. Pensar no futuro é olhar para frente e fazer planos. E a Jeep está mostrando alguma coisa para a gente aqui com relação ao futuro. Esse que está aqui do meu lado, eles estão chamando de Trail Storm. São veículos potencializados por fora de estrada. O que me chama bastante a atenção, porque esse é o DNA da marca e que eles não estão negando essa origem. Então a ideia de potencializar os veículos no fora de estrada é muito bacana. Aqui a gente vê um veículo mais alto, com sistema de iluminação, para-choques modificados. E esse daqui é muito interessante. É muito bacana porque é moderno, tem toda uma mecânica atualizada, mas tem toda uma releitura do CJ5. Olhar o futuro, não negando o passado, tendo ele como referência. Sucesso para a Jeep. 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 E aí 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 E aí